Olha, atenção! Mais uma ponte precisou ser interditada pelo DER, o Departamento de Estradas e Rodagens, por conta do vandalismo. É isso mesmo, você ouviu. Dessa vez, foi a ponte sobre o rio Sapucaí Pequeno, na MGC 314. A Alessandra Garcia está de volta para contar desse caso. Olha, Alessandra, o motivo aí foi vandalismo, é isso mesmo? É, Nico, essa aí é a informação do DER, que é o Departamento Estadual de Rodagens, aliás, de Estradas e Rodagens. Ô Nico, hoje, quinta-feira, dia de TBT, né, essa notícia até parece ser um TBT e parece ser uma notícia repetida, mas não é. A gente falou no início da semana a respeito de uma outra ponte que também sofreu vandalismo e fica bem próximo a essa, né, a essa ponte aí que sofreu essa ação de pessoas que danificaram a estrutura. Essa que a gente está falando agora fica no quilômetro 31 da MGC 314, um trecho que interliga as cidades de Peçanha e Coroací. Essa ponte, ela fica 22 quilômetros dessa outra ponte que nós falamos no início da semana, né, que também fica nessa mesma rodovia e que teve as vigas de sustentação cerradas na semana passada. Aliás, nessa semana, perdão, a gente falou isso, né, mostrou essa situação aqui nos nossos telejornais. De acordo com o DER, agora esse trecho, mais um trecho, vai ficar interditado para passagens de veículos. Esse trecho vai ficar em manutenção por aproximadamente 10 dias. E a orientação da instituição é que as pessoas que precisem passar por este local desviem pela CMG 259, sentido Assar do A, Santo Efigênia de Minas, Gonzaga e Viginópolis. Depois pega a LMG 780 e, na sequência, a CMG 120, que passa por São João Evangelista. Até então chegar na MG 314 novamente para Peçanha. Então, é isso, Nico. Informação aí de importância, né, para os motoristas que passam aí por essa região. Eu sigo com você. Obrigado, Alessandra, por sua informação. Deixa a imagem aí, diretor. É, a gente falou, parece até como bem disse a Alessandra ali, né, depois ela volta aqui com a gente. É, parece notícia repetida, né, mas não é não, hein. Aí tem que dar a volta, olha lá. MG, MG C259, MG C120, LMG 780, para sair lá em cima, lá no Cantagalo, e voltar em Peçanha. Olha, a volta. Nossa, meu Deus.